E eu conosco lá tua estrada Onde passa o que fará E tu és que o ziote Só se quer um teneirá Sem só mais pensar em que Como rocha e o retorno em ter E eu conosco tu respire Tudo aquilo que não põe Lo sai bem que não vive Reconóxelo não puoi Pensar a mim como em te Questo cielo infame e ricandesce em mim Como c'era tua torre Per amore Ai mai fato niente Amore Ai mai curso sem desafiado teu Per amore Peço recomenciado Eu devo te invadir Quanto te tenho imenso Quanto ai creduto tu em questa bugia Me fará Me fará comente Quanto te invadir Quanto te invadir Quanto te invadir Ai me espesso tudo Quanto te invadir Quanto te invadir Quanto te invadir Quanto te invadir E será bem como em te Tudo isso amarei a negar-se em mim